Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos para mais uma aula de motricidade e vamos dançar. Afasta o sofá, tira o tapete, tira a estandar e o sapato dos pés e nós vamos dançar igual aos patinhos. Vamos lá? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor o solteza colorida e azul ele ficou e agora! Vem agora! O patinho amarelinho resolveu mudar de cor o solteza colorida e azul ele ficou o patinho amarelinho o patinho amarelinho o patinho amarelinho vamos lá! O patinho amarelinho o patinho amarelinho o patinho amarelinho e aí? Vocês gostaram? Agora é a vez de vocês! E eu quero ver, hein? Beijinho e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!